O ser humano explora o desconhecido o tempo inteiro. Por sua natureza, busca continuamente por novas tecnologias. O convencional nunca é o bastante. No âmbito da locomoção, a inovação é constante e veloz. A globalização gera um comportamento cada vez mais competitivo e que faz necessária uma locomoção ágil e segura através dos automóveis e outros meios de transporte. E é nessa direção que tem caminhado a tecnologia automotiva, inovando para trazer maior segurança, comodidade e agilidade para os dias de hoje. Ao longo da história, empresas e pessoas notáveis têm feito as mudanças acontecerem, provando com seu trabalho dedicado que a vida das pessoas pode ser melhor, por encararem os desafios de hoje e prepararem-se para os de amanhã. A Shiptronic entende este papel e atua com orgulho na direção de usar a tecnologia a favor das pessoas. Com foco e perseverança, entregamos inovação e segurança para cada um de nossos clientes. Com criatividade e habilidades técnicas, planejamos, desenhamos e produzimos facilidades para a vida moderna. Fundada em 1997, a Shiptronic é líder no fornecimento de inovação e excelência em soluções de tecnologia automotiva, além de conhecimento especializado. Desenvolve soluções para a área automotiva, por meio de equipamentos eletrônicos que são desenvolvidos para comunicação por protocolos, viabilizando soluções para diagnóstico e reparação veicular. Possui uma grande diversidade de linhas de produtos e serviços para auto, moto, diesel, diagnóstico, reparação, telemetria avançada, entre outros. Somos 100% brasileiros. Planejamos e produzimos dentro de casa e temos muito orgulho disso. Meu pai, quando eu nasci, já tinha oficina, né? E com 6, 7 anos eu acabava indo trabalhar já com ele. Isso acabou proporcionando a gente, desde pequeno, estar envolvido com a tecnologia automotiva, né? Eu fiz colégio técnico na área de mecânica. Terminei o colégio técnico depois de 4 anos e fui para São Paulo e fiz o Senai do Ipiranga. Então, isso foi fundamental e importante para que as coisas realmente pudessem dar certo e para que realmente pudessem fazer o seu princípio de tudo, né? Já são mais de 150 funcionários engajados e comprometidos, organizados em mais de 10 setores, a fim de gerar engajamento e produtividade. Vemos diariamente que essa sinergia entre departamentos e trabalho em equipe faz toda a diferença na entrega ao cliente. Isso porque nos preocupamos em potencializar nossos recursos e oportunidades. A empresa Chiptronic hoje tem uma equipe de pessoas jovens mesclada com alguns mais maduros que você pode ter certeza, a gente quer criar a melhor circunstância, a melhor forma de trabalho. E isso daí faz a diferença. Entre estes departamentos está a engenharia, a maior da América Latina e nosso grande diferencial competitivo. É nessa área que planejamos e desenhamos soluções automotivas com a mais avançada tecnologia. Para isso, nos mantemos focados em constante pesquisa e desenvolvimento, buscando atualização e aperfeiçoamento em cada produto e serviço que entregamos através de equipamentos com funções avançadas e de exclusividade mundial. A Chiptronic é uma grande criadora de soluções. Ela tem investido muito em coisas novas, em soluções que ainda vão vir para o Brasil, pensando em o que está vindo aí de novo e conseguir acompanhar um pouco da tecnologia automotiva que vem vindo de uma forma muito forte. A Chiptronic tem na área de qualificação profissional outro diferencial notável. Cursos de capacitação técnica em tecnologia automotiva e de reparação para mecânicos que estão entrando no mercado ou profissionais experientes que queiram aprofundar ou renovar seus conhecimentos. Estes treinamentos são executados por instrutores especializados com vários anos de experiência. Por serem cursos completos e aprofundados, recebemos pessoas do Brasil inteiro e de vários outros países do mundo que vêm para aprender conosco. Nós somos muito entusiastas por tecnologia e isso faz da Chiptronic uma empresa diferente, uma empresa focada nos nossos resultados, nos resultados dos nossos clientes também. Para nós, sem dúvida nenhuma, o desafio é a nossa inspiração. Por falar em Brasil e mundo, hoje a Chiptronic está presente em mais de 10 países ao redor do mundo, Europa, Ásia, África e Américas, evidenciando assim todo o nosso potencial tecnológico de nível internacional. Participamos das maiores feiras internacionais do segmento e estamos alinhados com os lançamentos de produtos e serviços mais exclusivos para oficinas mecânicas. Desde o primeiro contato que a pessoa tem com a nossa empresa, o mecânico, ou a pessoa que quer revender os nossos produtos, que nós precisamos dar toda a informação, a informação mais assertiva para ele. Depois que você compra o equipamento, nós não vamos te esquecer. Nós vamos ter um pós-venda, nós vamos ter todo o atendimento que você precisa para saber usar o equipamento. É dessa forma que a Chiptronic zela pela excelência na qualidade dos seus produtos e serviços. A constante busca por melhorias e aperfeiçoamento na área de tecnologia automotiva garantem uma entrega e prestação de serviços excelentes a todos os nossos clientes. Aqui dentro eu falo sempre que é fundamental é o poder de acreditar. Quando você acredita em alguma coisa e você realmente busca aquilo, você consegue. Nós temos a capacidade de buscar. Eu acho que nós temos o poder do querer. Acho que querer é o fundamental e eu estou vendo que cada vez mais a gente precisa seguir nessa linha. Eu acho que nós temos o poder de acreditar. Eu acho que nós temos o poder de acreditar.